Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sou o César do canal Lenamundi. Meus jovens, direto, vemos notícia de alguém que viu ou encontrou algo no Google World. Locais ou alguma coisa misteriosa nesse imenso território que chamamos de terra. Agora, encontraram uma sereia congelada na Antártida. Mas seria mesmo uma sereia? O que vocês acham? Mas antes de vermos mais esse intrigante achado no Google, gostaria de pedir a ajuda de todos que deixem o seu like. Não custa nada e ajuda o canal a se desenvolver cada vez mais. E comentem, interagimos com todos os comentários de vocês. Então meus caros amigos, vamos conhecer a história desse caso, indo agora direto aos fatos. Na história, as sereias foram descritas como criaturas que serviam para personificar aspectos do mar. Ou os perigos por ela representados. A origem do mito da criatura híbrida foi representada pelos gregos, como seres que continham o corpo de um peixe e a delicadeza de uma mulher. As sereias passaram a ser representadas como conhecemos hoje, criatura meio peixe e meio mulher, a partir da Idade Média. A existência dessas criaturas, no entanto, nunca foi comprovada. Porém agora, meus caros, o usuário do Google Earth afirma que ele fez uma descoberta chocante, que estava escondida à vista na Antártida. Alegando que há uma sereia ou uma criatura marinha do tipo sereia, congelada no gelo. Ela teria sido encontrada na Antártida através de imagens do Google. A descoberta gerou debate entre os usuários do YouTube. Aproximando-se da anormalidade, o usuário do YouTube, Flora Meix, afirma que não há como a forma ser uma formação geológica natural. E ele diz Encontrei muitas coisas diferentes na Antártida, que parecem criaturas do mar e descobri outra. E mais uma vez, é no interior. Acho que isso é um resultado do derretimento. E há uma forma de neve aqui que simplesmente não pode ser explicada por rochas e neve. Ele também descartou a hipótese de que a forma encontrada fosse uma formação geológica. Com quase certeza que foi por causa do derretimento do gelo na Antártida, a publicação gerou debates entre as pessoas que acreditavam que a forma era, de fato, uma sereia. E as que refutavam a possibilidade. Vários internautas acreditam que a forma pode ser apenas uma formação geológica ou alguma outra espécie marinha, como um golfinho que está ali congelado. Será mesmo que foi avistada uma sereia? O que vocês acham? Deixem seus comentários para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que se inscreva e curta nossas postagens. Tratamos de casos sobrenaturais sem solução e mistérios e lendas. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem deixar seu like. Não custa nada e ajuda muito o canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho